bom olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Robson se não mais nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje eu vou mostrar aqui qual o melhor local que tem mais chance de cair aia acabei de pegar uma aia aqui ó com 51 segundos aonde Dan? ah rapaz vou mostrar pra vocês aqui ó tá compensa fazer, deixa eu ver quanto já peguei aqui nesses 30 minutinhos que eu fiz eu dei uma zeradinha lá, peguei 6 aias em meia hora tá um número bom, tá um número bom tá, eu desirei ali pra comprar, seguinte, eu vou deixar no vídeo finalzinho sobre o que aia e tudo tá mas antes de mais nada rapaz eu vou esperar você, seguinte, antes de você descobrir aqui eu vou esperar você na trovo tá, beleza ó, seguinte, tô fazendo lives na trovo e eu preciso que você venha aqui fazer ó, peraí deixa eu só deixar aqui as coisinhas então vou deixar isso aqui também, aqui ó tá, live na trovo, tô fazendo live todos os dias tá gente de segunda a segunda, vou deixar aqui os horários, fazendo das 10 da manhã às 3 da tarde e das 6 até às 11 sábado é quase o dia inteiro, tem um intervalinho aí de uma horinha que eu vou descansar um pouquinho e domingo à noite tá, live de segunda a segunda, tem sorteios de warframes, de rivens se você vira aí pra trovo e faz uma forcinha pra gente lá tá, tá chegando a ficar numa colocação muito boa lá na trovo, show? seguinte, você fazendo missõezinhas aqui, você lembra que eu mostrei no vídeo anterior, os lugares tá a gente tem aqui em setos, setos fortune demos, se você vir aqui nas missões, a gente tem o que? você vai ter umas missõezinhas aqui, como essas aqui ó, tá, onde tem a chance de cair se você clicar em verso aqui, pode ver que esse drop aqui no caso né, dessa missão aqui ó ó, primeira missão, segunda, terceira, quarta, entendeu? aqui tem missão, se você clicar aqui em verso, nessa missãozinha aqui ó, tá você vê que o drop da Aya, ele é incomum, tá, então ele tem uma chance um pouquinho mais difícil de cair a gente fez, eu faço com os amigos lá, a gente faz geralmente aqui ó como funciona? quando a gente faz essa missãozinha aqui, tá a gente pega aí, às vezes duas Aya's, uma ou duas Aya's por missão, às vezes show? às vezes pega três, é meio aleatório isso em grupo, com um grupo legalzinho, tá só que tem uma missãozinha aqui ó, essa aqui ó, expulgação, tá vendo ó essa expulgação aqui vai demorar mais uns 20 dias se você clicar em verso com o mouse, você vai perceber que o drop dela é o que? é comum, tá vendo ó, da recompensa comum então a chance de vir é muito grande o que você vai ter que fazer gente? eu tô com o abril do revenante aqui, eu vou fazer uma missãozinha dessa, tá só que você vai chamar, vem aqui em setos tá, vem em setos, certo e você vai chamar a primeira missão vou deixar o jogo solo aqui, tá deixa eu jogar o jogo solo, tá solo, beleza não tá no aço, tá vem aqui em setos, e vai fazer o que? contra as recompensas e clicar aqui ó expulgação, beleza você vai fazer a primeira missão até pode escolher, eu vou fazer, eu vou escolher umas duas aqui pra você ver como que é interessante se, se não vim, beleza se você tiver um PC meio fraco, for um pouco ruinzinho dá pra você, dá pra você entrar e sair, tá gente? deixa eu só tirar a segunda tela aqui tá, deixa eu só deixar eu, deixa eu deixar aqui a parte de cima aqui não vai atrapalhar ninguém, né vou deixar aqui também um fixo pro pessoal que já assistiu na live, né depois você pode vir aqui, ok deixa eu deixar também isso aqui deixa bonitinho minha livezinha aí, né cadê meus negocinho, tá tudo bonitinho aqui, rapaz não está, não está aqui tá, depois eu vou colocar, eu vou colocar aqui, pronto seguinte encontro de alvo do assassino, vamos lá, tá esse aqui, ó isso é uma missão rápida, esse aqui é rapidinho tudo de revenante, eu vou fazer uma missão só e vou pra extração, tá vem aqui, eu vou usar um pouquinho o meu revenante, tá o revenante, eu uso dois aqui, ó vai me proteger o que é legal do revenante, perto quatro, ó ele vai sair matando meio que em área, entendeu tá, então você meio que não se preocupa porque ele sai matando aqui, ó ó, matei sete carniciais olha aqui em cima, tá vendo, ó sete carniciais, tá vendo, aqui em cima sete dois, tá vendo tá matando, ó dez show ó matei onze tá, ó matei mais doze também mais um ali treze treze quatorze tem que tacar a bolinha quatorze falta mais um rapaz, vai voando na minha cabeça dezessete vamo lá vamo mais doze aqui vamo mais doze aqui vamo mais um aí cadê o outro matou o vinte cadê o outro tá ali agora eu vim aqui matei matei, certo vamos pra extração aqui tá vendo, ó o que aconteceu aqui a chance de vim aqui por mais que é bronze veio o que veio o hunter recover certo pode vim o outro pode ó esse aqui também é legal ó encontre o alvo e captura isso aqui é bom também segunda tentativa as vezes se a missão for rápida você fica, tá se não ficar ó eu tô aqui ó matar esse cara aqui ó matar esse aqui também tá vou ó vou pegar ele aqui ó vamos lá e eu vou fazer só a primeira tá porque a chance de vim na segunda é bem difícil tá faço a primeira missão só se a segunda for deixa eu ir embora rapaz deixa eu ir embora nossa vinte tão confundável em mim ó então o que eu fiz aqui ó a terceira missão não faz tá gente porque a outra é demorada tá então o esquema é o que que é você vim aqui ó tá no conso geralmente vai fazer só a primeira missão essa aqui a segunda eu fiz só porque eu sei que é rápida então essa missão de matar os vinte lá e sair e capturar é a melhor tá vendo em dois minutinhos eu fiz duas missões tá vem aqui de novo ó tá bem aqui vou fazer mais uma só rapidinho pra vocês verem tá deixa eu ir aqui ó se tiver uma assim sabote 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 é sabote os super mentos tem uma de escavação também não vale a pena fazer tá vale a pena fazer essa que eu fiz e de captura mas se você tiver paciência você pode fazer fazer a primeira missãozinha e cair fora também tá vamos lá vou de novo aqui ó vou parar aqui vou olhar vou olhar tá vou lá tá vendo ó encontre o cofre blindado é uma missão demorada não vale a pena tá vamos ver quanto tempo ela demoraria pra vir a outra então você faz isso aqui entra aqui sai tá porque aquela missão demorada ali vai demorar uns dois minutos e meio pra fazer aquela missão vale a pena? não porque ela demora a chance de cair mesmo tá gente a chance de cair aqui ó se eu vim aqui em recompensa tá é a mesma chance tá eu podia fazer aquela missão e cair a Aya como pode cair ainda tá mas eu gosto de fazer essas missões rapidinhas viu vem aqui de novo ó faz a primeira rodada se vim aquela captura como veio vale a pena ficar entendeu dá pra pegar duas vezes a Aya na mesma missão? dá mas eu não peguei nenhuma vez desse maneira aqui eu peguei aqui ó comecei a gravar agora tem uns 40 minutos mais ou menos tá então eu peguei 6 ó é uma gente interessante tá vou voltar a minha minha pedra da sorte aqui vamos lá ó encontre os captura vamos fazer a nossa última aqui tá encontre os captura vamos lá pra vou matar só o bicho do Tony ainda né vamo lá não se preocupa com bônus que a gente não vai fazer até o final tá nossa rapaz atropelei você ó vou pegar você aqui e vamos pra estação tá se veio veio se não veio a gente vai embora do mesmo jeito ok vamo embora só se vinha outra vamo lá que veio aqui tá vindo recuo Hunter recuo vou esperar um pouquinho só pra ver qual é a outra missão que vai vim qual que vai ser a outra missão vou esperar a missão elimine o alvo do assassino é ser legal ser legal vou fazer essa aqui também essa vale a pena porque essa aí é interessante porque é rápida show essa aqui é aquela que se mata a 20 e sai vou aqui vamo lá vou rodar aqui o bichinho ok como a gente não ta editando o vídeo então você ta vendo na na íntegra como que eu fiz entendeu show tô com o revelante aqui ó tá vendo ó já matou 6 só pra parada aqui ó tá essa missão eu acho interessante essa é aquela outra lá porque é mais fácil e rápida entendeu lógico que aqui gente na segunda missão a o drop cai um pouquinho a a a a chance tá cai um pouquinho eu percebi que a primeira missão é que mais tem a chance de cair tá a segunda eu não peguei nenhuma vez assim na segunda peguei acho que peguei uma vez só na segunda aqui assim tá confesso que a chance foi bem menor vamos lá cadê o nosso bichinho vamo lá cadê o nosso bichinho vamo aqui matar o bichinho foi pronto não veio veio prata tá então você vai fazer isso aqui várias vezes até você conseguir sua é uma é uma é interessante vamos usar a build do revelante pra vocês tá esses encolves blindados essas coisas não vale a pena não tá tá eu achei uma maneira muito prática pra quem tá jogando solo tá eu vou agora pra minha nave lá tá vendo ó tá esse aqui ó pra você ver esse drop aqui ó ele já não é não é bronze você quer ver ó desculpa ó eu vim aqui ó aquele drop já é um prato tá vendo ó tá show agora deixa eu sair daqui eu vou lá pra minha nave mostrar a build do revelante pra vocês minhas armas tá e na nave também dá pra você ver a gente tem 19 dias pra esse evento tá gente não esquece espero você na trovo e se você quiser fazer uma mensagemzinha lá que tem por pix as vezes o coração todo mundo tá fazendo os pix pra gente tá seguinte ó aqui na nave deixa eu voltar aqui de novo né na nossa navezinha tá você vai fazer essa missãozinha aqui ó tá essa aqui ó tá bom explugação canição beleza tem 20 dias rapaz dá pra pegar muita ah é com isso aqui viu dá pra pegar muita tá eu gostei no solo eu gostei isso aqui tá e pra finalizar vou mostrar a nossa build do revelante aqui você pode tá fazendo com o kong e outros personagens tá gente aqui é só uma maneira que eu gosto de fazer show estamos com o nosso revenante não vou entrar em detalhes meu abril de fendas todos os janejais e o guardian meu alcance tá com 100% tá vendo duração 67 e força 225 beleza tô usando sim né tô usando aqui tem cifar e o vitality mas pode só fazer outra build tá gente usando o fleet aqui ó pouca duração mas bastante deficiência os dois bastante deficiência aqui com mais força menos duração qualquer duração com pipe continuous e um flowzinho aqui tá aqui o adaptation show também tem a nossa fantasminha aqui quem quiser usar fantasminha tá uma build aqui de duplo status dela também não entra em detalhe mas essa que tô usando show também temos aqui a todai que eu gosto da todai também tá aqui tá com riven tudo bem mas no lugar do riven tiro múltiplo você pode colocar aqui ó pra isso aqui ó isso aqui é legal também tá pode com isso aqui dá um bom dano também pra quem não tem a todai pra quem não tem riven beleza nossa venquinha também tá aqui venca prime eu nem usei tá chance de crítica você pega uma coisa de crítica aqui tá gente no lugar aqui isso é isso gente tá espero que você tenha gostado do vídeo espero vocês aqui na trovo beleza vem pra trovo aqui tá fazendo live todos os dias e vem pra trovo jogar junto tá essa é a maneirinha de você estar jogando solo eu vou pegar aqui nossa zaiazinha tá acho que tô aqui acho uma hora uma hora peguei mais ou menos uma hora eu peguei 6 6 zaia uma hora tá legal é um farm interessante beleza gente e deixa o like no vídeo e até mais falou não esquece gente tá não esquece essa aqui que é o local certinho pra ele tá fazendo tá beleza aqui é um lugar maravilhoso que eu gostei tá isso aqui ó explicação canissal falou deixa o like no vídeo até mais deixa o like tchau tchau